Eu amo tudo com você. Eu amo rir com você, amo aprender com você. Seu caráter, integridade, razão, sensibilidade, inteligência, determinação me fascinam. Marcinha, minha amada, parece um sonho, mas não é. Como você diria, só que não. Hoje nós estamos celebrando nosso casamento, nossa união oficial. A nossa história e nosso amor começou há muito tempo. Éramos crianças e o meu coração já batia forte por você. Você sempre foi diferente das outras. O que de verdade me conquistou foi o teu coração. Nos conhecemos na escola, brincamos, aprendemos a ler e escrever juntos, com a mesma professora. Estudamos, fizemos trabalhos, crescemos, você bem mais do que eu. Nos apaixonamos, nos amamos, namoramos e depois caminhamos por caminhos tão diferentes e distantes. Mas os nossos valores e a nossa essência permaneceram dentro de nós. Deus nos deu uma segunda chance, um segundo tempo. E por isso eu serei eternamente grato a Ele e a você. A Ele por ser tão bom e pela sua graça. Assim também é como o nosso amor. Difícil de traduzir em palavras. Difícil de explicar por ser tão lindo e tão especial. Vou ser eternamente o teu Paulinho. Porque aquele menino loirinho que se apaixonou por você há tantos anos atrás, continua cada vez mais apaixonado pela Marcinha. Te amo infinito, minha linda. Hoje é um dia muito especial, o dia que você casou o que foi criado para você. Em estação de casamento, nós afirmamos e honramos uma vida de relacionamento que foi amado ao longo. Você, Paulo, faz Marcia para ser a sua filha amada, para lutar com você em joia, para gritar com você em sorriso, até a morte você part. Ai, doi. Você, Marcia, toma Paulo para ser o seu marido amado, para lutar com você em joia, para gritar com você em sorriso, para melhor, para pior, para pior, para rir, para poorer, até a morte você part. Ai, doi. E você pode agora exchanger marcas de casamento como símbolo de seu amado forever. Eu te amo. Eu prometo ser teu marido, te amar, cuidar de você, e ser tudo que você precisa que eu seja, até o meu último respiro. Paulo, meu amor, você é o presente mais especial que Deus me deu. Eu prometo te amar até o último dia da minha vida. Eu te amo infinito. Você tem me commendo yourselves to each other through sacred vows e honrado each other with the gift of eternal love. It is my honor to pronounce you husband and wife, and you may now seal your marriage with a kiss. And you may now seal your marriage with a kiss. E aí